E aí galera, vocês acharam que eu não ia cumprir o desafio né, mas eu tô aqui, viu, pra cumprir o desafio aí da água com gelo e agora vamos lá cumprir o desafio, viu, demorou mas vai sair, olha, pra vocês terem ideia, tá aqui o balde, ó, com a água, ai caramba, dermei, tem umas pedras de gelo aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês verem, ó, gelo, olha aí, ó, gelo tá aqui dentro E eu sequei umas 3, 4 jarras, assim, ó, cheia de água gelada pra vocês terem ideia, tem aqui, ó, mais um copo cheio de gelo, vou colocar aqui dentro, ó, pra vocês verem como o troço tá gelado, gente Cara, eu já tô imaginando como é que vai ser E eu não tinha outro lugar, né, vamos fazer aonde? Bem que na cozinha da minha mãe Depois ela, depois ela, ela vê esse vídeo, ela arremata, mas vamos lá, né, vamos, vai ser aqui dentro mesmo da cozinha E vamos lá, caramba, gente, tá, é, tá muito frio, vocês não tem noção, mas vamos lá, né, vou afastar aqui Cara, um, dois, três, e já Caramba, que frio, mano Caraca Caraca, vou tirar essa camisa aqui Valeu, gente